Esse vídeo está sendo apoiado pela loja bateria.com. Utilizando o cupom DRUMAVE você ganhará um super desconto. Link na descrição. Fala Batera, meu nome é Armando Viana e nesse vídeo nós vamos aprender duas viradas básicas, porém muito bonitas, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E eu já quero te pedir um favor logo no começo desse vídeo, desce aqui e deixe o seu like extraordinário para você não esquecer durante o vídeo, pois o seu like é muito importante para esse vídeo e para o canal. E estão abertas as inscrições para meus grupos de aulas do WhatsApp. São quatro grupos distintos esse mês de junho que você pode participar. No grupo 1 nós vamos falar sobre viradas base, no grupo 2 vamos falar sobre viradas gospel shops, no grupo 3 vamos falar sobre variações das semicolcheias e aplicações e no grupo 4, inclusive é o mais requisitado aí da galera, vamos falar sobre ritmos base. Então corre, pois as inscrições vão até o dia 10. Você consegue falar comigo pelo primeiro link aqui da descrição ou pelo número que está aparecendo na tela. E esse mês eu vou sortear seis pares de baquetas toque. Então corre, pois além das aulas você vai concorrer a seis pares de baquetas toque. Nessa primeira virada nós vamos executar apenas colcheias de uma forma bem interessante. Como já sabemos a colcheia utilizamos para tocar duas notas por tempo. Então no primeiro tempo nós vamos executar caixa, caixa, direita, esquerda, ficando assim. No segundo tempo vamos executar tom 1 com a mão direita seguido de bumbo. No terceiro tempo vamos executar tom 2 com a mão direita, esquerda. E no quarto tempo vamos executar tom 2 com a mão direita seguido de bumbo. Veja só o exemplo em 60 bpm. Veja só o exemplo em 60 bpm. Veja não, veja só o texto no segundo tempo vamos executar tom 1 com a mão direita. Essa primeira virada é bem bacana em colcheias Mas você pode incrementar ela e ela ficar muito mais bonita Utilizando semicolcheias, que vai ser a nossa segunda virada desse vídeo Para utilizar ela em semicolcheias, nós vamos utilizar todo esse compasso em colcheias No primeiro e no segundo tempo, utilizando semicolcheias Então no primeiro tempo, vai ficar assim Caixa, caixa, tom 1, bumbo No segundo tempo, vamos utilizar tom 2, tom 2, surdo, bumbo Direita, esquerda, direita, bumbo No terceiro tempo, vamos repetir o processo do tempo 1 Executando caixa, caixa, tom 1, bumbo E no quarto tempo, vamos repetir o processo do tempo 2 Executando tom 2, tom 2, surdo, bumbo Direita, esquerda, direita, bumbo Vamos ver agora essa virada em 60 BPM Essa virada é bem bacana, muito bonita Vamos ver ela aplicada junto de uma música Uma música do Bruno Marlos, bem bacana Confere aí Acontece, caixa, tom 1, bumbo Oh, take it off for me, for me, for me, for me, for me now, girl Associa, tom 1, bumbo Oh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl Batera, a partitura desse vídeo você encontra lá no meu site drummave.com Corre lá e baixa a partitura Muito obrigado por você ter assistido Deixa aquele like extraordinário para me ajudar Um abraço e até semana que vem